Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nuconta, Nubank, cartão de débito. Está chegando, a lista de espera já começou e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já está disponível no site do Nubank para você fazer a lista de espera do seu cartão de débito para movimentar a sua conta Nuconta. Você baixa o aplicativo, faz a conta Nuconta, depois você vai na lista de espera e solicita o cartão de débito, que é esse daqui com a tecnologia contactless. Então, vai ter lá o cartão normal, roxinho, que todo mundo ama, na função débito. E você poderá usar a conta para movimentar e você vai poder usar as seguintes funcionalidades na Nuconta. Dentro do aplicativo Nuconta, você tem acesso a indicar amigos, você pode indicar pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp e outras funções. Você tem a opção cobrar, e aí aproximar pelo QR Code e confirmar. A pessoa insere a mensagem, você envia essa mensagem para alguém, a pessoa lê o QR Code e paga na sua conta Nuconta. Você pode dizer depósito por boleto, depósito por boleto pode ser entre R$20,00 a R$15,000, Você pode dizer TED para a Nuconta, você pode receber o seu salário na Nuconta, basta digitar a razão social, CNPJ do empregador e o nome do banco onde você tem conta. Você pode transferir através do ler o QR Code, então você pode ler aqui a opção pelo QR Code e enviar para outra pessoa. Você tem também aqui pagar, você pode pagar a fator do seu cartão Nubank na Nuconta e pagar boleto de água, luz e outros boletos através do código de barras ou digitar manualmente aqui. Você tem a opção também de solicitar cartão de crédito, simplicidade, controle da sua vida, que é pedir o cartão Nubank através do aplicativo. Depois que você solicitou a Nuconta, você tem essas opções para movimentar a sua conta do Nubank, através da Nuconta, fazer investimentos também que você pode fazer. Colocou o dinheiro lá, começa a render, aí começa a render na renda fixa, certo? E para entrar na lista, basta você entrar no site, colocar aqui solicitar, entrar na lista, de espera, digitar aqui o seu nome, o seu e-mail, quem você quer e aguardar ser convidado a receber o cartão Nubank, que é o Nubank Nuconta, na função débito, tá certo? E aí você poderá utilizar o cartão, conforme eu falei, para usar para comprar em lojas físicas, através da função débito, saindo dinheiro da sua própria conta, Nuconta. E para fazer saque nos caixas de 24 horas, você vai pagar R$6,50 por saque, segundo o Nubank, é exigido esse valor de R$6,50 por saque, devido aos custos para bancar o caixa 24 horas e imposto para o governo, tá? Então, segundo o Nubank, ele tem que cobrar R$6,50, senão ele não consegue pagar as contas. É obrigado a cobrar R$6,50 por saque nos caixas 24 horas, tá certo? Então, dentro da conta Nuconta, tudo é grátis, menos o saque que vai ser cobrado R$6,50, tá certo? E a novidade é que quem tem a conta Nuconta e o Nubank, está vendo aí as modificações e atualizações da conta Nuconta no aplicativo, tá bom? Se você não tem a conta, interesse de ter uma, basta entrar no site, solicitar a Nuconta e aguardar o convite, e aí assim você vai abrir a sua Nuconta, tá bom? Acredito eu que agora em fevereiro, em março, já deve estar disponibilizando para os seus usuários o cartão de débito, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje referente às informações da Nuconta do cartão de débito do Nubank. Vamos para os abraços, então? Gente, que beleza! Meus amigos aqui de Manaus mandando um grande abraço para mim, eu estou retribuindo a todos vocês aí. O pessoal aí de Cravinho, no interior de São Paulo, um grande abraço também. O pessoal de Caruaru, um grande abraço para vocês também. A galera de Piauí e o pessoal da Bahia, em peso, ligadinho no nosso canal também. O pessoal de Salvador, ligados aqui também com a gente. E o pessoal da capital, São Paulo, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!